A Mãe que cuida do seu filho amorosamente e luta com todas as últimas energias para trazer o sustento para casa. É uma inspiração do Espírito Santo, porque cuidar daquela pequena criança ou daquela pessoa que depende é uma própria oração a Deus. A pessoa que está passando numa rua, vê um ser humano caído e se dirige até ele, é uma pessoa que está se dirigindo ao próprio Deus, está inspirada pelo Espírito Santo. O cristão que não permite que alguém maltrate um animal, que alguém maltrate uma criatura, está agindo sob o impulso do Espírito Santo. São dons, os dons de sabedoria, de fé e de discernimento causam ações diretas, causam ações de impacto. E claro, não vamos nos esquecer não, mas quem também fala, quem também ensina, quem também instrui, também está inspirado pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma força tão viva que começa com alguém te falando uma coisa, você pensando e rezando aquilo e você concretizando ou levando alguém a concretizar isso na sua vida. A pessoa que salvou a criatura, o cachorro, o gato, o animal, essa pessoa foi motivada pelo Espírito Santo, provavelmente porque ouviu alguém dizer algo bonito. A pessoa que levantou o outro ser humano caído da calçada, provavelmente ouviu alguém dizer alguma coisa. O Espírito Santo passa por todos nós. E assim por diante, todos nós somos aqui inspirados. Só não esquece que você é inspirado, que você é inspirada. O Espírito Santo passa por todos nós.